Me pega, me puxa, me bate, me arranha, me grita bem alto Quem manda aqui sou eu, pega, me puxa, me bate, me arranha Brasil, briga um bom seu time, vem dançando o Flamengo aí Vem dançando o Vitória E a galera que deu 3x1 lá na torcida do Bahia Primeira torcida do Flamengo vai dizer que quem manda aqui sou eu Quem manda aqui sou eu Quem manda aqui sou eu Agora eu vou mostrar a onde então E a dação do Flamengo também está trazendo aqui A torcida do Vitória vai dizer que quem manda aqui sou eu Quem manda aqui sou eu Quem manda aqui sou eu Agora a galera da primeira divisão Os torcedores do Bahia levantam a mão E dizem que quem manda aqui sou eu Quem manda aqui sou eu Quem manda aqui sou eu Agora eu só quero pedir mais uma coisa Pra todo mundo que dar desconto na loja Segundo, o saxofonista No três a gente vai dizer me move Um, dois, três e Me move Um, dois, três e Se ele não der desconto Ele dá o sax, oito de presente Me pega, me puxa, me bate, me arranha E grita bem alto Quem manda aqui sou eu Pegar, puxar, bate, arranha E grita bem alto Quem manda aqui sou eu Se ele não der desconto Não linda demais Perfeita demais Como é que eu posso Que é que eu sou eu Alexandre, essa música é pra uma mulher Eu posso chamar a Flora e toda a equipe Vem cá, senhor Vem cá Do lado, Rodrigo, aqui Aqui do lado Vem cá Vem cá Isso, bate aí Gostou?